A porta da casa mais simples E o anjo da morte não entra Estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino E mesmo aqui o copo passado No ponto sacia a fome A rocha que mata minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que dizemos é você Suba no meu lugar Que me faz entender Tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você O que me faz tremer as pernas Porta aberta é você Coisa fechada é você Tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir um monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada Me vou ficar lá Até te encontrar Mais perto do monte Mais perto da face Piscando com o peso Da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo é me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Tu vá no meu lugar Tu me faz entender Tempestade é você Chuva forte é você O vento forte é você Tu me faz tremer as pernas Porta aberta é você O vento forte é você Tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir o monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir o monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar A porta da casa mais simples E o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho É você É você